O que tem é a defensa aqui. Agora, o domina um tiquinho mais pra Elson Sancho e o que tem um tiquinho mais, eu não adoro o Chalisson Belskopp que tem um tiquinho mais de bala do Benz, Elson Sancho, 11 de 30, e tem bala da tira, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! CORSO! Elson Sancho vai começar e o que que tem aqui chegam a Banca do 20, na Lugá deu um tiquinho o Chalisson Antonio e se vai para o Vecicino 30 e se coloucava o la Léu Forgelkans e o Portero e se nós sonjou é um tiquinho assim ad alante per o que se é e o arbitro a decretar gol O que você está aqui? O que você está mais contento? O que você está aqui?